Mais de 184 mil estudantes já se inscreveram para o programa Universidade para Todos. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de nível superior. O número de bolsas aumentou, passou de 144 mil para 162 mil. São mais de 12 mil cursos em quase 1.100 instituições particulares de todo o país. O prazo de inscrição termina no dia 21 e pode participar apenas quem fez o Enem. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. O site do Prouni é este que está na sua tela.